Oi turminha do Maternal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar início a nossa terceira videoaula da semana, combinado? Vamos cantar a música do Boa Tarde? Então todo mundo senta no chão com a perninha de índio e vamos começar. Boa tarde, Sara, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Ana Luísa, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Laurinha, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Cecília, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Joaquim, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Bibi, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Hugo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Alexandre, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Rafael, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Tia Camila, como vai? Tudo bem? Faremos o possível para sermos bons amigos, boa tarde, boa tarde, maternal, como vão? Tudo bem? Hoje a Tia Camila vai apresentar o material dos animais. Então eu vou começar mostrando um animalzinho que todo mundo gosta e que todo mundo sabe sabe que ele mora lá na lagoa. Quem sabe o nome desse animalzinho? Muito bem, é o sapo cururu que mora na lagoa, que mora lá na beira do rio e ele não lava o pé. Agora, o nosso próximo animalzinho, quem sabe o nome? Muito bem, é a vaca. E como é que faz a vaquinha? Uuuuh! Olha só! E este animalzinho, quem sabe o nome? é a ovelha, muito bem, é a ovelhinha. E como a ovelhinha faz? Quem sabe o nome desse animalzinho? Muito bem, é a foca! Foca! Hum, e esse que tá com muita preguiça? É o urso, muito bem o urso. E quem é esse? É o jacaré. Que tem um bocão. Ah, e esse? Quem sabe o nome desse? É o gatinho. E como é que faz o gatinho? Minhau. Muito bem. E esse? É o macaquinho. Quem sabe imitar o macaco? Vamos lá? Todo mundo imitando o macaquinho. Muito bem. E o próximo animalzinho é o porco. Como que faz um porquinho? E o próximo animal é a zebra. A zebra, ela é cheia de listras. E por último, ele é muito bravo. Quem sabe o nome desse? É o leão. O rei da floresta. Muito bem, turminha. Gostaram? Agora a tia Camila selecionou uma música que vocês adoram. Vamos lá? Vamos começar? A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Viver alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar. Viver alegre em seu lar, em seu lar. E um dia vem uma bruxa má, muito má, muito má. Um dia vem uma bruxa má, muito má. Que adormeceu a rosa assim, bem assim. Que adormeceu a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor. Ao redor e o mato cresceu ao redor, ao redor E um dia veio o belo rei, belo rei, belo rei E um dia veio o belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim Batemos palmas para o rei, para o rei E finalizamos a nossa terceira videoaula Um beijo turminha e até amanhã, fiquem com Deus!